Olá, esse vídeo é para falar sobre a minha experiência com o programa A Mudança. Meu nome é Luciana Areias, eu tenho 49 anos. Eu nunca acreditei que eu poderia dançar. Eu sempre disse que eu era um elefante dentro de uma cristaleira. A partir do momento que o parceiro botava a mão na minha cintura, eu travava. E a gente percebe que a dança é um desafio. A mudança faz toda a diferença. E aí em 2018, acabei adquirindo o programa e foi a melhor coisa que eu fiz. Qual é o principal diferencial do programa? É como se você tivesse um professor particular sempre. Depois que a mudança entrou na minha vida, tudo mudou. Porque não tem mais conteúdo que eu não tenha acesso. Falando sobre a ferramenta. A ferramenta é muito boa. Você não precisa de muito tempo. Está bem óbvio onde você trabalhar, onde você vê. E ela, assim, a didática que o Maicon e Fran usam nas aulas é maravilhosa. Eles mostram o passo de vários ângulos. O passo do homem, o passo da mulher. Eu lembro que eu resisti um pouco a comprar. Porque tu fica assim, nossa, hoje tem tantas aulas de graça na internet. Por que eu vou comprar uma ferramenta que tem um valor agregado? O momento que tu compra a ferramenta, eu tenho certeza que fez o melhor negócio. Porque ela é muito didática. A maneira como o passo é demonstrado, o passo é explicado. Então, se você não pegou, tu olha. Tu olha uma, tu olha duas, tu olha três. Foi uma excelente aquisição. A aquisição, acho até que eu demorei muito. Isso eu garanto, eu demorei muito. A evolução da tua dança não é pouca, é grande. Acontece mesmo, sabe? Eu posso fazer aula de dança. Eu tenho um professor particular o tempo todo, que é a mudança. Eu posso dançar no meu tempo. O custo-benefício se pagou frouxo. Porque se pensar nas aulas particulares, que talvez eu teria necessidade em alguns ritmos para evoluir, o valor se paga, sem falar que eu tenho ela para sempre. Agora posso dar um tempo, daqui a pouco esqueci os passos, volto. Quem pode se favorecer? Acho que qualquer nível de dança. Para quem está no início, tudo é novidade. Vai começar lá do iniciante, se seguir o iniciante básico, avançado, vai evoluir. E para quem já dança, a gente sabe que os passos básicos, a forma como os passos são feitos, é muito importante. E tem aqueles passos que a gente esquece, que a gente precisa rever. Então, independente do nível, do estágio, do tempo que a pessoa está dançando, vale a pena, né? O que eu posso dizer para quem está com dúvida de adquirir ou não essa ferramenta? Compra e comece a dançar hoje. Não tenha dúvida. Faz toda a diferença na sua evolução de dança, tá? Então, a mudança, ela é possível, você também consegue. E você merece. Que dançar é vida, gente. É isso que eu tenho a dizer. Boas danças para vocês.